Seu cabelo ficou verde porque você pulou na piscina, não procure um cabeleireiro. Não vá a um cabeleireiro. A não ser que esse cabeleireiro ofereça pra você uma linha de detox. Vou lavar seu cabelo, eu vou lavar o seu cabelo com uma linha detox, uma linha pra retirar os metais do cabelo, aí sim. Agora, se te oferecerem decapagem, se te oferecerem, vamos fazer uma limpeza, fazer uma champuada, uma champuzada, não vá. Porque o seu cabelo vai ficar extremamente ressecado. Seu cabelo vai virar uma bucha e ainda corre o risco de derreter, porque esses metais aliados ao pó descolorante vão dar superaquecimento, vai dar aí um problema aí, uma reação química que você não pode nem imaginar. Então, o que eu indico? Eu vou dar um exemplo pra você. O ano passado, fomos pra praia e minha sobrinha ficou com o cabelo verde. Ela pulou na piscina com o cabelo seco. Aliás, uma super dica, tá? Mole o cabelo antes de entrar na piscina, porque o cabelo absorve primeiro, a coisa que ele tem contato. Primeiro, a água da ducha, ele vai absorver, então você pula na piscina, a chance é bem menor, tá? Mas ela entrou com essa linha aqui, ó. Linha Detox, da Anetum. Usou essa linha por uma semana. O cabelo voltou na cor perfeita, tá? Voltou na cor perfeita, não precisou usar nada. Tem que ter paciência? Gente, pelo amor de Deus. O cabelo ficou verde. Você vai ficar desesperada. Você vai pôr um pó descolorante, uma decapagem, um decap hair, seu cabelo vai derreter. Não é melhor você usar uma linha por uma semana ou 15 dias, ele vai voltar natural e vai ficar perfeito. Onde é que eu encontro essa linha Detox? Link na minha bio ou na descrição desse vídeo. Não passe, não faça nada de química no seu cabelo se ele fica verde, porque ele vai derreter ou vai ficar extremamente fragilizado. Não passe, não faça nada de química no seu cabelo. Obrigado.